Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre a campanha mais esperada de todos os clientes do Banco Santander. Bateu, ganhou. Exatamente isso, a promoção mais esperada chegou no Santander. Começa hoje, dia 1º de março, a campanha Bateu, Ganhou Santander. Vamos entender como que funciona. Para quem não sabe dessa campanha, a gente está sempre divulgando aqui no canal, todos os anos. E essa é mais uma rodada do Bateu, Ganhou Santander 2021. A primeira, hein? De 2021. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite, Leandro. Boa noite aos inscritos do canal Alta Renda. Leandro, com muita alegria, meu querido, mais uma vez, dizer para todos os inscritos e para os não inscritos que se inscrevam no canal, porque realmente as suas dicas são infalíveis. Olha só, Leandro. Como eu já tinha relatado várias vezes, que eu levei o quê? 11 anos que o Banco Itaú não me aprovava um crédito. 11 anos que o Itaú não me liberava um cartão de crédito. E seguindo as suas dicas, que são dicas infalíveis, é como você sempre diz. Se a pessoa conseguir tudo o que você está dizendo e não conseguir nada, saia fora desse banco. O Banco Itaú me liberou o cartão Visa Infinity com limite flexível. Está aqui, Leandro. Olha só, na minha mão, depois de 11 anos, ouvindo o que você diz, ouvindo as suas dicas, está aqui. Leandro, muito obrigado. Está com uma boa noite para vocês todos. Gente, a campanha que é um sucesso no Santander, agora volta com tudo. Os cartões participantes da campanha, que trabalham com pontos, os cartões Smiles, os cartões Unique, os cartões Santander do Limited, os cartões Elite, os cartões Gold, Plátina do Banco, que participam da campanha, vai poder ganhar pontos, até 3 vezes mais pontos, junto ao programa Bateu Ganhou. Vamos entender a mecânica desta campanha, então. Funciona assim, você concentra suas compras no cartão de crédito Santander para bater suas metas do mês. Bateu, resgate, prêmios. Você pode resgatar milhas extras, crédito na fatura e pontos esfera. Para participar, basta acessar o aplicativo EI, clique na aba ofertas, escolha sua meta até o 15º dia do mês, concentre suas compras com cartão de crédito Santander para bater a meta, resgate pontos esfera, milhas extras ou crédito na fatura. Bem, imagine você ter um cartão Unlimited ou Unique ou esses outros que eu acabei de falar, e você começa então a concentrar suas compras nos cartões Santander. Você vai escolher a meta, são 3 tipos de meta, a meta 1, 2 e 3. Você vai escolher a meta, aquela que você acha que se enquadra ao seu perfil de consumo, e aí você pode ganhar pontos extras, milhas ou ainda cashback na fatura. E aí você terá aí a condição de escolher dentro da meta, aquela que se encaixa mais próximo de você, para você poder comprar no mês. A ideia é que você concentre as suas compras no Santander, para você bater a sua meta e ganhar mais milhas ou cashback, assim você poderá escolher dentro dessas possibilidades. Ok? Vamos entender como funciona a mecânica e quando começa e quando termina. Fique ligado no calendário da promoção, participe do dia 1º de março a 31 de maio de 2021. Março, escolha até o dia 15 de março, alcance até o dia 31 de março e consulte os prêmios a partir de 16 de abril. Então, você tem até o dia 15 de março para escolher a sua meta e alcançar a meta até 31 de março. E você poderá ver se você bateu a sua meta a partir do dia 16 de abril. Em abril, você tem até o dia 15 de abril para escolher a meta, alcance, você pode mudar, tá? Se você colocar no dia 1º ao dia 10 e você acha que não vai atingir, você pode alterar até o dia 15. Então, ele dá esse espaço para você alterar a sua meta ainda até o dia 15, tá? E depois, você tem até o dia 30 de abril para conseguir atingir a meta e os prêmios você vai poder enxergar a partir de 14 de maio. E em maio, você tem até o dia 15 de maio para escolher a sua meta, alcance a meta até 31 de maio e você tem até o dia 22 de junho para você poder, a partir de 22 de junho, para poder acompanhar os seus prêmios. Já em junho, é o momento para você conhecer os prêmios finais. Resgate seus prêmios entre os dias 23 de junho a 2 de julho. Ou seja, entre o dia 23 de junho a 2 de julho, você pode resgatar milhas extras, crédito na fatura ou pontos esfera. Agora vamos às regras. Acompanhe comigo na tela do vídeo, agora as regras. Período de participação da promoção 1 de março a 31 de maio de 2021. Os clientes com cartões de crédito participantes do programa de pontos esfera poderão escolher como prêmios, pontos extras ou crédito na fatura. Os clientes com os cartões de crédito SX, Free e Play e outros cartões que não participam do programa de pontos esfera receberão como prêmio crédito na fatura. Exceto os clientes com os cartões de crédito participantes do programa Advantage da America Airlines e do programa Smiles que receberão como prêmio milhas extras. A escolha da meta de compras deverá ser realizada conforme datas estipuladas no regulamento da promoção. O crédito na fatura, os pontos ou milhas extras serão concedidos de acordo com a meta selecionada pelo cliente, mesmo que o valor das novas compras no período ultrapasse a meta escolhida pelo cliente. Para receber o prêmio acumulado é necessário liberar no período de 23 de junho de 2021 a 2 de julho de 2021, consulte previamente o regulamento para conhecer todas as condições para participar no aplicativo Santander Way. Tá certo? Então comece a valer a partir de hoje, escolha sua meta direitinho, faça bom aproveito aí e ganhe bastante milhas extras ou ponto esfera ou cashback na fatura. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!